Resiliência porque a vida vai te apresentar contrariedade, vai ter gente tentando te humilhar, vai ter injustiça nessa vida. Em vez de ficar chorando, em vez de ficar amaldiçoando, em vez de ficar só reclamando, perdendo noite de sono, passa pra próxima, vira o disco e vambora. As injustiças estão aí pra todo mundo, é pro rico, pro pobre, pro negro, pro branco, é pra todo mundo, pro crente, pro muçulmano, não tem essa. É pra todo mundo. Aprende a virar o disco e seguir. E planejamento. Se você não planejar, Provérbios capítulo 16 diz assim, ó. Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós temos uma edição especial, como sempre. Aliás, eu quero agradecer todo mundo que está aqui fielmente no BruneCast e no Spotify. Somos milhões de ouvintes aqui e eu quero realmente deixar minha gratidão com você, pra você, porque você quem constrói isso aqui com a gente. Nós nos esforçamos pra levar conteúdo, sabedoria, instrução pro seu dia-a-dia, mas você é quem faz isso acontecer. E hoje nós estamos recebendo aqui o que é considerado o maior escritório de advocacia da América Latina, um dos maiores advogados do mundo. Salva de palmas, doutor Nelson Williams! Olha, pra gente é um privilégio de receber, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó. Antes eu só escutava falar, mas agora meus olhos te veem. Amém! Então a gente sempre escutou falar muito e muito bem dos escritórios Nelson Williams e hoje a gente está aqui pessoalmente com o doutor Nelson Williams pra gente entender como se constrói uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso. É possível você sair do zero, sair do nada mesmo, sair da roça, sair assim, da pobreza e alcançar alguma coisa na vida? Quando você alcança, como faz pra manter? Porque eu já reparei que muita gente até chega, só não fica. Né? Então assim, e aí Tiago, se me permite, primeiro quero agradecer a todos essa oportunidade, aí me traz a memória já de cara uma frase de minha mãe. Minha mãe, muitos sabem da história, minha mãe é uma pessoa sem estudo, quase analfabeta, de uma origem extremamente humilde, pobre mesmo, na acepção da palavra, e minha mãe, logo quando eu termino minha faculdade, tiro minha carteira da ordem e eu volto a Jaguapitã, cidade do norte do Paraná, uma cidade bem pequena e tal, e estou todo pimpão, né, visitando minha mãe, minha mãe tá lá fazendo arroz, mexendo arroz. Ela olha pra mim, né, percebeu que eu acho que eu tava meio afetado pelo fato de ter tido aquela conquista tão difícil que era tirar minha carteira da ordem, que conclui a faculdade, ela fala pra mim, Nelsinho, não importa como um homem nasce, onde nasce, como vive, o mais importante na vida do homem é como ele termina a vida, tome muito cuidado. Então eu vou responder nessa tua colocação, se o difícil é chegar ou manter, o importante não é como, nem onde nasce, como nasceu, como viveu, mas o importante mesmo é como você vai terminar sua vida, né? Então eu já vou fazer aqui uma referência, o livro de Eclesiastes, Salomão fala, o fim é bem melhor do que o começo. Se você precisa priorizar alguma coisa, prioriza como você vai terminar. Vários personagens na história, não só na humanidade, mas na história bíblica, porque terminaram mal, fizeram a vida toda, tudo certo. No final terminaram mal, sumiram da história, foram retirados. Então isso aqui já é um ensinamento logo no início. Conta um pouquinho, você hoje, pra ter o maior escritório de advocacia da América Latina e tá invadindo o mundo aí, em 2014 você começou a expandir as atividades pra outros países, Índia, Portugal, China, é colunista da revista Forbes, da Folha de São Paulo, ou seja, a gente tá falando com alguém que tem uma representatividade muito grande na sociedade. Então você provavelmente deve ser filho de advogado, você deve ter começado já com algum tipo de estrutura pra chegar com pouca idade num lugar tão representativo. Obrigado. Mas a minha história tem algumas peculiaridades, que eu diria que é um pouco daquilo que até chama a atenção, o fato de eu ser filho de pais semi-analfabetos, pobres de marré-marré, vou usar uma linguagem bem popular, pobres de marré-marré, eu tenho uma origem muito humilde. E vim a fazer direito inspirado num personagem de história em quadrinhos, o Demolidor, das Superaventuras Marvel, né, que recentemente tivemos uma série na Netflix, que fez um bom sucesso, e antigamente teve um filme com o Ben Affleck, né, também o Demolidor, o Homem Sem Medo. Esse personagem, quando eu tinha 12, 13 anos, me inspirou a vir a seguir a carreira jurídica, juntamente com não gostar de trabalhar na roça, porque a minha origem, ela é numa cidade pequena, meu pai é um pequeno lavrador, que com 11, 12 anos já me levava pra trabalhar na lavoura. E às vezes as pessoas imaginam, e romantizam, mas era pra trabalhar segurando a enxada mesmo, carpinando, cavando buraco pra plantar bananeira, pra instalar murões de cerca, então eu anunçava um trabalho realmente braçal e duro, e aquilo me causava uma aversão tremenda. Então dois fatores me incentivaram a seguir os estudos. O primeiro deles é não gostar de trabalhar na roça, trabalho braçal, sim, e inspirado no Demolidor, das Superaventuras Marvel. Eu li o gibizinho emprestado por um amigo meu, que era vizinho, tal que estudávamos no colégio estadual, municipal, e estadual, depois estadual. Eu me inspirei, falei, não, eu quero ser advogado. E eu vi aquela coisa romantizada, que era o advogado americano. É importante, porque não é o advogado brasileiro, é o advogado americano. Então eu imaginei que o advogado fosse aquilo na linha americana, e sigo a minha trajetória estudando, que era uma maneira de sair daquela situação. O estudo, ele é uma maneira de mudança de vida. É importante deixar isso. Rapidinho, uma coisa muito interessante que ele falou, que a gente pode aplicar aqui na nossa vida, no dia a dia, é o seguinte, ele já sabia que não gostava de roça, e por isso ele escolheu o caminho da cidade. Então, olha só, faça uma lista das coisas que você não gosta, que você não admite, que você não quer, porque isso já vai apontar futuro, já vai apontar destino. Então, por exemplo, uma coisa que eu descobri aos 19 anos de idade foi, eu não quero ser funcionário, eu não quero trabalhar para ninguém. Por quê? Minha primeira experiência trabalhando para os outros, eu falei, ele vai determinar o horário que eu chego e que eu saio? Ele vai dizer onde eu posso ir, onde eu não posso ir? Quando eu entendi isso aos 19 anos, eu falei, eu nunca vou trabalhar para ninguém. Eu coloquei, não tinha, não era empresário, não era nada. Só escrevi assim, nunca vou trabalhar para ninguém. Pronto. Então, quando você sabe o que não quer, você já começa a definir teu futuro. Faça a lista das coisas que você não quer, você não gosta, você não admite, você já vai entender mais ou menos o caminho que tem que trilhar. Qual é o caminho? O oposto disso. Nessa linha, eu começo minha carreira, já vou dar um salto aqui, já estou iniciando a advocacia e começo a advocacia full service, ou seja, fazia tudo que vinha para fazer e que eu tinha condição de fazer. O importante é ter responsabilidade. Não assumir responsabilidades que você sabe de antemão que não tem condição de responder por aquilo. E eu lembro que eu estava, na época, eu fazia todas as áreas mais básicas do direito e eu estava em uma audiência na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela é uma justiça que tem desde advogados muito bem-sucedidos até advogados que não são bem-sucedidos, que literalmente batalham todo dia sem serem reconhecidos e sem serem bem-sucedidos. E eu olhava lá e via aqueles advogados barrigudos, com a camisa toda escarçada, gravata, e eles tomavam café e alguns limpavam a boca da gravata. E eu olhava aquilo, eu estava no início da carreira, eu fazia... Eu pensava assim, eu não sei que tipo de advogado que eu vou ser. Ah, mas o que eu não vou ser, eu sei. O tipo de advogado. Isso é ótimo. Porque o que acontece, é importante você definir o que você gosta, o que você não gosta, você ter uma noção. E isso, logicamente, sem ser soberbo, sem ser arrogante, sem maltratar ninguém e tal. Mas você observar aquilo que você quer para a sua vida, o exemplo que você quer para a sua vida. Cada um tem a sua história. Existe uma frase popular que vem de uma música que fala assim, deixa a vida me levar. Só que isso é um grande erro. Porque você não vai apontar a direção da sua vida, você não vai dizer os lugares que você não quer ir, exatamente o que o senhor está falando. Não dá, tem como. Na linha, muitas vezes me questionam assim, Nelson, o que você atribui seu sucesso? Eu vou, assim, arriscar. Existe competência, que inclusive um grande escritor conhecido, chamado Maquiavel, que as pessoas às vezes distorcem... Nicolai Maquiavel. É, as pessoas distorcem muito o que ele diz, porque ele é muito pragmático. Ele diz que 70... O que definiu um príncipe? Alguém que se torna bem-sucedido no seu propósito. Ele fala assim, virtu, que é competência, a sua competência. E ele fala fortuna, que é a sua sorte. E é engraçado que ele chega a dar mais ou menos uma mensurada, 70 a 30. 70 virtu e 30 sorte ou fortuna. Competência ou sorte. É interessante que existem coisas que dependem de você e coisas que independem de você. É importante você que quer ser bem-sucedido ou que pretende ter uma vida de sucesso, ou seja, que atinja seus objetivos, que você entenda que as coisas que dependem de você, você deve fazer. Existem coisas que não dependem de nós, tá? Que nós podemos definir num âmbito espiritual, ou para quem não é espiritualizado, no âmbito da sorte. Onde você nasceu depende de você? Não. Você não escolheu onde você nasceu. Você não escolheu onde você nasceu, no país que você nasceu, a cidade que você nasceu, e nem as circunstâncias que você nasceu. Isso independe. Agora, o que você vai fazer depois disso, boa parte depende de você. Isso eu observei na minha vida e observo na vida das pessoas. Claro, muito bom. Doutor, a gente pode falar que um dos padrões que o senhor carrega na vida, em momentos que o senhor até não sabe o que o senhor quer, para onde o senhor está indo, mas o senhor já tem certeza do que o senhor não quer. E isso te ajudou nessa caminhada, nesse crescimento? Sem dúvidas. Há um questionamento, às vezes, que é muito comum me fazerem, principalmente nas redes sociais. Você imaginava ter o sucesso, o escritório ter o sucesso que hoje, e eu falo até hoje, lembrando a frase da minha mãe, que nunca me deixa perder essa noção de que é importante você se cuidar sempre. Tivemos vários casos de pessoas que foram muito bem-sucedidas, e você citou passagens bíblicas, e saindo da Bíblia também temos, e temos casos muito próximos da nossa realidade, pessoas que foram muito bem-sucedidas, no final da vida, acabaram estragando sua biografia e tudo mais, com algumas atitudes erradas, ou caminhos errados que tomaram. Então, eu imaginava o que eu seria? Não. Mas você começa por exclusão. O que eu não serei. O que eu não serei. Olha, aquilo ali eu não vou ser. E é assim, uma coisa que a vida até hoje me mostrou, é que todos, em alguma proporção, têm oportunidades. Verdade. As oportunidades na vida surgem. Eu também acho. Ó, salvo as raríssimas exceções, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir à Índia algumas vezes. Aí você vai lá para uma cidade, por exemplo, Varanás, que foi a cidade mais pobre que eu já visitei na vida. Mas pensa assim, numa miséria, você pode estar com mil dólares no bolso e você não vai comer nada. Não tem onde comprar. Porque não tem. Não tem onde comprar. Salvo uma exceção como essa, de você nascer num lugar que não importa o quão esforçado você seja, não importa o quão dedicado você seja, não tem oportunidade, você teria que sair daquela cidade. Eu acredito, por exemplo, tratando-se de Brasil. Eu sou criado no Rio de Janeiro, morei 30 anos no Rio de Janeiro. Minha adolescência, minha infância e adolescência foi em frente ao Morro do Juramento. Então, eu sei, eu não morei no Morro, mas eu sei como é a vida no Morro. E eu garanto que todos têm oportunidade. Imagina uma pessoa que mora hoje numa comunidade carente, ela desce para lavar carro. O Rio de Janeiro está a 50 reais a lavagem do carro, aqui em São Paulo está cerca de 70 reais. Vamos botar a média, tá? O cara lava cinco carros, só cinco carros no dia. Ele volta com dinheiro para casa, que faz a comprinha da semana ou até de duas semanas. Ele volta com as contas pagas de luz e água. O problema é que ninguém quer aproveitar as oportunidades, ou melhor, criar as oportunidades. Porque, por exemplo, descer para lavar um carro, descer para fazer uma faxina é criar oportunidade, não é esperar ela vir. E como o senhor aproveitou a sua primeira oportunidade? Você decidiu ser advogado por influência de um gibi que estava lendo, demolidor, que também era advogado. Mas como foi a primeira oportunidade? Você foi trabalhar no escritório? Qual foi a primeira oportunidade? Depois da prova da OAB. Vamos lá. Eu, durante até a conclusão do meu curso da faculdade, eu era funcionário. Trabalhava numa empresa, sempre trabalhando em empresas, auxiliar de escritório, salário baixo, piso de categoria, fazendo bicos, sempre tendo oportunidade de bicos. Não tinha preguiça. É importante isso, você não ter preguiça. Você estar sempre disposto. E trabalhar com aquilo que você tem. Você citou aí a questão de oportunidades. Assim, nós temos que entender também, e eu procuro sempre me rememorar. Porque, às vezes, quando você está na bonança, às vezes, começa a esquecer de como é a dificuldade. Existem, sim, situações que são muito difíceis. Às vezes, as pessoas me questionam, você citou aí a da Índia, e no Brasil, às vezes, as pessoas me chamam, me questionam. Eu moro numa cidade pequena, aqui não tem nada para fazer, não sei o quê. Porque tem lugares que realmente não tem nada, como aí o lugar da Índia também não tinha nada. Qual é o jeito? Sair. Você tem que buscar em outro lugar. Claro. Eu sempre me peguei uma frase que, no começo, eu até citava ela com mais frequência, o que difere coragem de loucura é o resultado. Lógico. Coragem é a primeira das virtudes, é a que garante as demais. Você tem que ter coragem de dar passos. E, muitas vezes, são passos de fé. É verdade. Você não está nem enxergando onde vai o teu passo. Mas você está enxergando a tua situação momentânea. Isto eu não quero para a minha vida. Esta miséria, esta situação, esta dificuldade, este quadro eu não quero para a minha vida. É necessário dar algum passo. E, muitas vezes, o passo é de fé. E a fé, ela exige coragem. Por isso que o filósofo já disse, coragem é a primeira das virtudes. É a que garante as demais. Então, eu sempre falo, você não vai ser bem sucedido na sua vida se você não tiver coragem. Resiliência. Fácil não é. As dificuldades vêm. Palavras de desânimo. Eu, por exemplo, vou lhe falar. Eu, durante a minha infância, adolescência e início de carreira, o que eu mais escutei na minha vida é gente me desestimulando. Começou na minha casa, meu pai, por ser uma pessoa dura, uma pessoa difícil, uma pessoa de, como eu diria, bronca. Minha mãe falava, teu pai é uma argola de laço. É um termo lá que eles usam no interior do Paraná para alguém grosso. Meu pai, ele era muito bruto. Talvez pela sua própria criação, pela sua vida. Ele era uma pessoa difícil. Eu me recordo uma vez de meu pai falar para mim uma frase duríssima, que foi assim, menino, você nunca vai me decepcionar. De você eu já espero o pior. É uma frase difícil. Só que eu brinco, eu falo, é uma frase libertadora. Porque já que teu pai não tem expectativa nenhuma, você só pode surpreendê-lo. Positivamente. Já que negativamente nada vai... É verdade. Meu pai era muito duro. Porque hoje ele não é, meu pai ainda é vivo. Tem 86 anos, já faz 87, não é. Hoje ele não é mais. Mas na minha infância e adolescência ele foi muito difícil. Muito duro comigo. Muito duro. Talvez a mesma circunstância. Durante a faculdade, a vida foi muito dura comigo. Eu não recebia palavras de incentivo. Eu concluo minha faculdade. Para mim era uma vitória fantástica concluir a faculdade. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas bacharel de direito está assim. O mercado está cheio de bachareis em direito. Não quer dizer nada. Pô, mas aquilo era um balde de água fria. O que eu faço? Vou estudar, tiro férias da empresa que eu trabalho, de um mês, estudo, que eu não estudei a faculdade inteira, presto o exame da ordem, tiro minha carteira. Ó, agora eu sou um advogado. O que as pessoas dizem? Tá sim, advogado. Pô, tem advogado passando fome. Advocacia já era. Pô, mas caramba, é aquela história igual a do amigo da onça, né? A onça tem a história do animal te encurrala. Você fala, eu corro e subo numa árvore, mas não tem árvore. Aí tá, eu me escondo, eu pego uma pedra. Não, não tem pedra. Aí você fala, pô, você é amigo meu ou da onça? Pô, para cada saída que eu acho, você acha um problema ou dificuldade. Então, todo o meu início é assim. Eu lembro que não tinha carro, andava de ônibus circular, não tinha carro. Comprou uma Panorama, um carro da Fiat todo batido. Panorama é um 147 alongado. Horroroso. O carro era, ele era teoricamente para ser bege, mas ele tinha umas cinco cores. Era todo batido. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas que carro ruim. Não é velho. Você não tem renda, como você vai manter isso? Dá muita oficina. Ou seja, sempre se acham dificuldades. E você tem que superá-las. E também tem outra, nada de mimimi. Tem gente que gosta de um mimimi. Qualquer coisa já ofende, já fica magoado. As pessoas muitas vezes falam assim, mas vem cá. Eu até hoje escuto de amigos meus que me conhecem bem e falam assim, você tem estômago de avestruz, né? Nada te abala. Não quer dizer que não chateie. Mas se você tem propósitos na vida, essas coisas não podem tirar você do propósito. Não rouba o sono. Só tem, mas não rouba o sono. A esperava ser o que você é hoje? Não. Mas a cada dia o seu mal, a cada dia você vai realizando. Excluindo o que você não quer ser e que depende de você não ser. É o que depende de você não ser. Então você vai excluindo. E eu sempre digo, a minha história serve para mim e pode servir de inspiração. Com certeza. Mas cada um tem a sua história. A sua realidade. E o homem deve buscar a superação de si próprio. Eu quero me superar. Hoje, melhor que ontem, menos que amanhã. É uma história de superação. Claro. E trabalhar as oportunidades que a vida sempre em algum momento vai lhe dar. É, eu quero fazer uma pergunta sobre esse seu início. Quando você consegue passar na prova da ordem, você já está trabalhando, já estava estagiando, já estava trabalhando na área de direito? Não. Eu nunca trabalhei na área de direito até me formar. Eu me formo, tiro a carteira da ordem. Eu trabalhava de auxiliar de escritório e de RH. Tiro minha carteira da ordem, tirei aquele mês de férias, estudei, prestei o exame, tiro a carteira, chego para o meu último patrão, o último que assinou a minha carteira de trabalho. Seu Siegfried, o nome dele era Siegfried Karg, um alemão, faleceu há pouco tempo. Faleceu, até tive contato e relacionamento com ele até a morte dele. Seu Siegfried, agora eu sou um advogado, gostaria de ser contratado como advogado. Ele olha para mim e fala assim, Nelson, a minha empresa, a nossa empresa é uma empresa familiar. Isso é em Bauru, porque eu me formo em Bauru e começo a trabalhar em Bauru. A nossa empresa é uma empresa familiar, minha filha já é advogada, não cabem dois advogados na empresa. Não, não vou me contratar como advogado. Não vai, seu Siegfried, não, eu vou pedir demissão. Ele olha para mim e sabe da minha situação, de penúria, não vai, vai pedir demissão, vai. Você sabe que você já tirou férias, se você pedir demissão, você vai cumprir aviso prévio? Falei, não, eu vou descontar, vai sair com saldo negativo. Não tem fundo de garantia, não tem multa, está pedindo demissão. Eu falei, seu Siegfried, eu me sacrifiquei tanto na faculdade. Me sacrifiquei para conseguir tirar a minha carteira da ordem, passar no exame da ordem, que é um exame difícil. Para ser advogado, o senhor está dizendo que eu não vou ser contratado como advogado, eu não posso trabalhar sem ser advogado. Nossa, pedido de demissão feito, pedido de demissão aceito. Durante a faculdade, eu tinha um médico, um médico, médico, que fazia faculdade, segunda graduação. Doutor D'Antônio Sebastião Urias Cabreira. Fazia faculdade, aquelas pessoas mais sênior que faz faculdade, faz faculdade à noite, junto com a gente e tal. E esta pessoa, esse doutor, ele era casado com uma juíza do trabalho de Bauru. E ele tinha, se eu não tiver enganado, quatro filhos. Quatro ou cinco, acho que se eu não me trai a memória, quatro filhos. As pessoas brincavam que eu era o quinto filho dele. Porque na faculdade, foi ele que me arrumou o emprego, um dos empregos, foi ele que me indicou. Então, o médico do trabalho, que ele era médico do trabalho também. Ele era médico do trabalho na antiga Telesp, que hoje é a Vivo. Das oito da manhã às dezesseis horas, ele prestava o serviço dele na Telesp. E ele olha pra mim e fala assim, Nelson, se você quiser usar numa sala que eu tenho, numa clínica, que era aqueles sobrados de Cidade do Interior, com outros médicos, das oito às dezesseis, você pode usar, das dezesseis em diante não, porque eu vou pra lá pra clinicar. Então, das oito às dezesseis, se você quiser usar a minha sala, não precisa pagar nada e tal, vai lá advogar. Eu peço demissão e vou pra essa sala. As pessoas brincavam, eu só achava que o meu pai era médico. Você imagina, eu tô numa clínica médica, uma maca, estetoscópio em cima da mesa, você tem na parede quadros de anatomia. Estou eu lá. Tinha mais dois médicos, se eu não me engano, na clínica, além dele. Já faço amizade com os médicos, já me apresento. Os médicos já começam a, em algum momento, me passar alguma demanda. É uma ação trabalhista, é uma cobrança, é uma disputa com o banco, é alguma coisa. E eu começo ali. As pessoas acham que o meu pai é médico. O cara atendendo. E eu começo assim. Eu frequentava, na época, uma igreja, que era a primeira igreja batista de Bauru. Na igreja, eu já conhecia alguns irmãos, alguns irmãos pequenos empresários. Eu fazia o quê? Pegava o ônibus circular, visitava todos, ia tomar café. Você tá precisando de alguma coisa? Tem aí uma nota promissória pra fazer cobrança? Eu sempre tava disposto. Tá vindo pro jogo. Então, eu começo assim. Nunca trabalhei com nenhum advogado vendo algum advogado advogar. Eu inicio lá na clínica médica por conta e risco. É assim o meu início. Levo quase um ano pra comprar meu primeiro carro, que é aquela panorama que eu citei. Deixa eu só pegar duas coisas muito importantes que você falou aqui. Que eu queria que vocês estão em casa, ou chutando no carro, indo pro trabalho, na condução, entendesse. Ele falou que quando ele tirou a OAB, ele foi lá pedir o emprego como advogado. Quando o cara falou não, ele não negociou o sonho. Então, ele tomou uma decisão difícil. Olha só, toda pessoa bem-sucedida que eu conheço, doutor Nelson, toda, tomou muitas decisões difíceis na vida. O caminho fácil te afasta do sucesso. Essa é a verdade. Então, ele não tinha segurança financeira, ele não tinha segurança se ia conseguir alguma coisa. Ele simplesmente pediu demissão pra não negociar o sonho. Outra coisa é que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho pra nos ajudar. Foi esse médico que falou, ó, usa lá. Essa questão de Deus coloca pessoas no nosso caminho, eu vou fazer uma colocação. Embora meu pai é muito bruto, minha mãe muito amorosa, minha mãe é uma italiana muito amorosa, meu pai é um português já mais bruto. Ambos evangélicos, né? Eu brinco que são sapatinhos de fogo, minha mãe. É da Assembleia de Deus, meu pai presbítero. A minha mãe, quando ela via, porque quando meu pai era muito bruto comigo, muito grosso, eu falava, eu vou embora. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou embora daqui. Eu vou cuidar da minha vida. Era uma criança, aquilo dói. Quem aqui já teve essas oportunidades de passar isso na vida, sabe do que eu tô falando. A minha mãe, quando eu saio de casa e vou perseguir meu sonho, ela fala pra mim, Nelsinho, porque meu pai chama Nelson, então ela me chama Nelsinho. Nelson, meu pai, embora ele seja menor que eu, mas o Nelson, eu sou Nelsinho. Nelsinho, você sabe que a mãe e o pai não tem dinheiro, nós não temos nada pra te dar material. O que eu vou fazer por você é orar pra Deus colocar pessoas na sua vida que possam fazer por você o que nós não podemos. E posso lhe dizer que essa oração da minha mãe, ela foi atendida. Porque sempre, em alguns momentos cruciais da minha vida, Deus colocou pessoas que me ajudaram. Lá, quando eu tô em Jaú, que eu começo a faculdade, que eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, como auxiliar de escritório no RH, o diretor de RH da Santa Casa, Diogo Serdo Oliva, tinha um posto de combustível, familiar, de administração familiar. Ele vendo minha situação, minha dificuldade, você não quer fazer um bico lá no posto no final de semana? Eu te pago um valor. Eu começo a fazer o bico no posto de combustível no final de semana, que me ajuda a complementar a renda. Porque meu salário é salário de auxiliar de escritório. Começo a fazer. Vou pra Bauru, encontro o Cabreira. Termino a faculdade, começo na salinha emprestada do Cabreira, o seu Siegfried, que é esse que não quis me contratar como advogado na empresa, passado dois, três meses, me contrata pra prestar assessoria pra ele, mensal, como advogado. Porque ele tinha uma pequena... Então, sempre há alguém que Deus coloca na sua vida pra lhe ajudar. Eu, no caso, agradeço a Deus, agradeço as orações da minha mãe. Porque realmente, eu já falei isso pra ela. Falei, mãe, as orações suas foram atendidas, porque sempre em algum momento da minha vida, tinha alguém. Agora, veja bem, você não pode perder as oportunidades. Veja bem, você citou. É necessário você ter um ato de coragem. Sabe, eu tive o ato de coragem. É o ato de fé, né? De dar um passo ali pela fé. Ia dar certo? Não sei. No meio da incerteza. Não, não sei se vai dar certo. Pode não. Nunca tinha advogado. Eu só tinha carteira. Aí, começo a advogar. Sei advogar? Óbvio que não sei. O que que eu faço? Lá na igreja que eu congregava, tinha um procurador da Unesp, que faleceu há pouco tempo, José Maria Estevam. Ô, fazia as minhas petiçãozinhas. Ô, Zé, dá uma olhadinha nisso daqui, tá certo. Não, corrija. Faz isso, isso, isso. Você vai pedindo ajuda. Sempre há pessoas dispostas a lhe ajudar. Tem muita gente pra te pisar na cabeça. Mas tem gente disposta. Agora, você tem que ter humildade também pra pedir. Esse é o ponto. A maioria... Ah, eu sou advogado, eu tirei minha ordem. Ah, eu sei. Não sei. Tem uma frase que eu gosto, que é a maioria das coisas que você não tem é porque ainda não pediu. As pessoas não sabem pedir. E quando pedem, às vezes, pedem com orgulho, pedem com arrogância, pedem como se não precisasse. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem mal. Tiago, capítulo 4. Pedir e não recebem, porque pedem mal. Ou seja, a gente não sabe pedir, às vezes, com humildade, pedir com jeito. Entendeu? E outra coisa, a vida não é só pedir. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu sempre, quando eu quero pedir algo pra alguém, doutor Nelson, eu sempre primeiro sirvo essa pessoa. Poxa, eu preciso muito de um favor do doutor Nelson. Você vai ter certeza que primeiro eu vou te dar alguma coisa. Não existe a possibilidade de eu te pedir algo sem te dar algo primeiro. Não é algo em troca, não. É algo primeiro. Ou seja, porque melhor é primeiro você servir do que ser servido. Outra curiosidade que eu tenho é o seguinte. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Existia advogado pobre e advogado bem-sucedido. Médico que está só pagando as contas e médico que está aí dominando o Brasil. Se não é o diploma que define quanto você vai ganhar, com raríssimas exceções, porque existem pisos, salários, mas o diploma não define, por exemplo, sua riqueza, o que é então? Na sua opinião, na sua experiência, o que define até onde a pessoa vai chegar, se não há o diploma? Eu vou assim, a primeira característica que nós citamos aqui é a coragem. Coragem de ter iniciativa, de você dar passo. O segundo é a resiliência, a sua capacidade de resistir às diversidades. E o terceiro item necessário a ser bem-sucedido é o planejamento. As duas primeiras características, ela é interessante porque ela também é nata. Você vai ver que as pessoas têm, de certa maneira, uma característica de ser corajoso. Você tem alguma coragem, você tem que ter. Você pode até exercitá-la, melhorar, mas tem que ter. Resiliência, o poder de aguentar as adversidades, se reinventar e ser capaz de superar as dificuldades. Agora, o planejamento, que é o terceiro item, isso depende só de você. De você ter esse foco. Fala assim, não, eu vou ser uma pessoa que eu tenho planejamento. Eu quero ser bem-sucedido. Como eu vou ser bem-sucedido? Eu gosto de citar uma passagem do livro da Alice no País das Maravilhas. Tem um determinado momento que a Alice vem correndo, esbaforida, fugindo, e se depara com o gato, encruzilhada com vários caminhos. Aí ela, querendo fugir, vai para o gato. Gato, qual caminho? Ele fala, onde a Alice quer ir? Ela a qualquer lugar, ele fala, qualquer caminho. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho é certo. Então é importante você saber o que você quer para a sua vida. Exatamente. Então é necessário o planejamento. O que define o sucesso, além das duas primeiras características, coragem e resiliência, é o planejamento. É você planejar a sua carreira de uma maneira que você alcance. Nelson, você... Volto de novo. Você sabia onde você estaria hoje? Não. Não. Mas conforme a vida foi me dando oportunidades, foi me trazendo situações, eu fui fazendo opções. Excelente. Que são as coisas que dependem de nós. Dependem de nós. Muitas pessoas querem a glória, mas não querem o preço da glória. Ele não está disposto a pagar o preço. Eu, por exemplo, eu estava disposto a pagar o preço. E uma das grandes dificuldades, Tiago, é importante trazer isso, é a questão do ego. A egolatria. Muito bom. As pessoas, a grande maioria das pessoas que eu observo, elas tropeçam no ego. O ego dela é maior do que o propósito que ela tem. Eu sempre coloquei o propósito, o objetivo, era maior do que qualquer coisa, inclusive meu ego. Já fui ofendido. Eu costumo dizer que para chegar aonde eu estou hoje, eu engoli sapo, lagartos e crocodilos. E para engolir os bichinhos, antes eu tomei a lagoa, para eles terem onde nadar. Ou seja, eu me preparei que pouquíssimas coisas me tiraram do meu objetivo. Muito bom. Não me recordo, já teve situações que realmente eu percebi que eu extrapolei, eu agi com o fígado. Mas raríssimas exceções. Normalmente eu procuro não me desviar do objetivo. Qual é o meu objetivo? E o que atrapalha as pessoas serem bem sucedidas, a grande parte das vezes está no planejamento e na questão do ego. A dificuldade de lidar consigo próprio e com os seus semelhantes. A não ser que você seja uma pessoa que não dependa de ninguém. A minha atividade não depende de seres humanos. Ok, ótimo. Então... Eu tenho um livro chamado Especialista em Pessoas. Busca o livro lá para eu dar para o doutor Nelson. O livro Especialista em Pessoas. A gente está chegando a um milhão de livros vendidos no Brasil. Parabéns. E esse livro eu explico justamente isso. Olha, pessoas podem até ser descartáveis. A não ser que você queira ser feliz. Se você quiser ser feliz, não tem jeito. Você imagina você ter um bilhão de dólares. Mas numa ilha deserta tem tudo. Tem Ferrari, tem Lamborghini, tem avião. Tem tudo. Casa 7, 17 suítes. Tudo. Os melhores comidas. Camarão não sei o que, filé não sei o que. Porque a única coisa que não tem nessa ilha são pessoas. Já parou para prestar atenção que até, usar o termo aqui carioca, até para tirar onda você precisa de pessoas. Até para tirar onda você precisa de pessoas. Ou seja, quem são seus clientes? Pessoas. Quem são seus fornecedores? Pessoas. Quem são seus colaboradores? Pessoas. Então, no final de contas, a gente precisa de pessoas. Eu vou citar uma passagem. Você fez uma colocação. Eu vou citar uma passagem de Odisseia. Ulisses. Está voltando da guerra de Troia, com a sua embarcação, com o seu exército, no caso, seus marinheiros. Estão retornando. A história diz que uma tempestade causou uma pane na embarcação. Eles enroscaram numa ilha. Essa ilha tinha uma deusa grega. Não me recordo agora o nome. E essa deusa se apaixona por Ulisses. E Ulisses enrosca lá para arrumar a embarcação, para continuar, para voltar para Ica. Acho que é Ica o nome do país onde ele é o rei, né, Ulisses. E ele quer voltar. Quer consertar a embarcação, pegar seus homens e retornar para a sua família, para o seu povo e tal. E essa deusa se apaixona por ele. E ela faz de tudo para seduzi-lo. Mas todo dia, no entardecer, ele está olhando para o horizonte, imaginando quando ele volta para o seu povo, para a sua esposa, para a sua família, para os seus. E ela é indignada daquilo. Ela fala, mas eu sou linda, eu sou maravilhosa. E eu estou oferecendo ele até a ser rei aqui nessa ilha. E ele fica todo dia olhando para lá, triste, querendo voltar para o seu povo. Em determinado momento, ela fala, eu vou oferecer a ele algo que nenhum humano rejeitaria. Eu vou oferecer a ele a imortalidade. Se ele casar comigo, quiser ficar comigo aqui, ele vai ser imortal. E ela oferece isso. A Ulisses está achando que ele iria aceitar. E ele fala, eu prefiro uma vida de mortal junto aos meus, do que uma de imortal onde eu não quero estar. Onde eu não me sinto em casa. Então, você vive com pessoas, você vive com os seus, a sua família, os seus amigos. Você não vive sozinho. E no caso de um empreendimento, no caso da Nelson Willis Advogados, da Nelson Willis Group, é impossível, é óbvio, é impossível até o Nelson ser quem o Nelson é hoje, se não fosse pessoas. Isso não é um exército de um homem só. Para eu estar aqui, vocês imaginam quantas pessoas me ombreiam, quantas pessoas me ombrearam durante esta minha trajetória, ainda curta, tenho 50 anos, curta. Comecei com 23 a advogar. Então, é necessário pessoas, você lidar com pessoas. Aí você também lida com o que há de melhor nas pessoas e, às vezes, com o que há de pior. Doutor, dentro desse processo, para o senhor chegar aqui, um dos pontos principais foi a sua formação, no sentido da criação. O senhor compartilhou que teve uma criação firme do seu pai, que não dava aquele carinho, talvez, que você esperava. Ela foi fundamental dentro do seu processo ou você acredita que ele não precisava ter sido tão firme? Ele poderia ter trazido de uma outra maneira e você também chegaria aqui desse jeito? É difícil você especular se seria diferente, mas eu agradeço a Deus pela forma como meu pai me tratou. Até que eu nunca tive mágoa com ele. Eu gosto de contar essas histórias porque eu vejo muita gente com mimimices. Ah, eu fui maltratado. Ah, eu também fui. Eu sei como que é ser maltratado. Porque meu pai me maltratava. Falar que tratava bem. Não tratava bem, não. Maltratava mesmo. Era no casco, como se diz lá no interior. Mas eu agradeço ao meu pai porque isso moldou de alguma maneira, né? Ou de grande maneira quem eu me tornei. Você preparou pra vida. É. Eu tenho, por exemplo, na vida você tem parâmetros. Colegas que eram tratados a pão de ló, que o pai tinha uma formação, deu todas as condições pra essas pessoas e muitos deles não conseguiram aproveitar isso. Eu que não tive nada disso. Pelo contrário, recebi pedrada, paulada, mãozada. Porque meu pai falava, eu costumo dizer que meu pai falava a linguagem dos sinais. Falava com as mãos, a mão na orelha. Então, de certa maneira, me ajudou a moldar quem eu me tornei, né? Ser uma pessoa mais preparada. Meu pai, as pessoas, meu pai me ofendia. Eu falo assim, me ofendia. Burro. Você é burro, rapaz. Você é burro. Palavras duras. Só que eu, de certa maneira, aproveitei isso pro lado positivo. Poderia ter sido um frustrado, poderia ser um revoltado, mas não fui. Tem um lado... Já doía? Poderia testar o seu pai até hoje, mas não. Não, imagina. Amo, meu pai. Imagina. Não tive problema com o meu pai. Tem um lado do destino, olha só. Se você fosse bem tratado, provavelmente você daria a sequência lá na lavoura. Tá tudo bem? Ah, tinha ficado? Talvez tinha ficado. É. Tava lá. Tem um livro meu chamado Descubra o Seu Destino, que o segundo capítulo é Zona de Expulsão. É quando você não fez nada, porque tem vezes que você é expulso de um lugar, porque você fez alguma coisa. Você provocou isso, né? Você provocou. Mas você não fez nada, mas todo o ambiente conspira pra você ser expulso dali. Tirar dali. Na verdade, é uma conspiração divina te tirando e colocando o lugar onde você deveria estar. Ou seja, você nunca iria pra Bauru e correr atrás. E ter força de, eu não tenho quem me ajude. Se eu não empreender, se eu não abrir esse escritório, ninguém vai me ajudar. E geralmente quando a gente tem uma preocupação que eu tenho com meus filhos, por exemplo. Como meus filhos nasceram em outra realidade, porque eu nasci numa realidade que eu tinha que correr atrás. Meus filhos têm tudo. Como eles vão desenvolver esse espírito empreendedor, esse instinto de sobrevivência que a gente tinha? Eu também apanhei muito na vida. Com outra realidade. É, em outra realidade. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. O bom é quando você passa por isso e consegue ter inteligência emocional pra se colocar no lugar do seu pai. Não, mas ele era assim porque ele aprendeu assim. Era a realidade dele. Agora, quando a pessoa leva pro mimimi ou até falando assim, gente que tá ferida emocionalmente e não consegue se levantar, que é aí que é o problema. Que bom que você ressignificou emocionalmente isso e ainda usou a seu favor. Eu acredito muito em destino por causa disso. Porque nossa vida não dá pra se projetar tudo. Dá pra gente fazer um plano de negócio, mas o plano da vida é imprevisível. É o 70-30. 70 é a tua virtude e 30 é a fortuna. É o que a vida vai levar. É a mão divina. É a sorte. A gente não tem ideia do que pode acontecer. Exatamente. Exatamente. Agora, hoje qual o conselho que você dá pra quem tá começando a vida? Com diploma ou sem diploma? Quem tá começando a vida agora? Dá um conselho como se você estivesse dando pros seus filhos e dá pra nossa audiência agora. É importante a pessoa, primeiro, entender a si próprio. Eu disse assim, também acho que eu falei no início. O autoconhecimento. É importante você conhecer a si próprio. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer, como eu vou fazer. Conhecer suas próprias limitações também é muito importante. Tanto é que lá no Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Eu acho vital isso. Você conhecer a si próprio. Nelson, eu quero ser um advogado igual a você. Bem-sucedido e tal. Você é vocacionado a isso? Você tem estrutura pra ser isso? Porque veja bem, existe o Nelson das redes sociais, um belo de um glamour. Eu costumo dizer que vantagens eu conto em 15 minutos, desvantagens eu levo horas. E eu mostro nas redes sociais o lado bonito. Eu falei, o lado ruim é melhor nem mostrar. Porque o lado ruim todo mundo já imagina que exista. E existe. Óbvio que existe as dificuldades, existe tudo mais. É, a pessoa, o primeiro passo é conhecer a si próprio. Eu procurei conhecer quem eu era, quem era Nelson. Porque veja bem, hoje é o Nelson Williams. Eu era o Nelson Rodrigues e não era o filho, nem era o escritor. Não era o escritor não. Escritor dramaturgo. Eu era o Nelson Williams pra Tony Rodrigues. Ou o Williams não existia. Eu era o Nelson Rodrigues. Eu era o Nelson, apenas o Nelson. O Nelson da sua mãe. Ou seja, o que eu procurei desde o início? Conhecer quem era o Nelson, o que eu era capaz, o que eu não era capaz, o que eu não era capaz. Eu procurei me ombrear com pessoas que supririam aquilo. Excelente. E o que eu queria ser? Porque veja bem, você pra ser um empreendedor, todos podem ser empreendedores? Podem. Todos vão conseguir ser bem sucedidos? Depende. Eu acredito que não. Porque você precisa ter algumas características e ter preparo para isso. Então tem que tomar muito cuidado. Ah não, qualquer um pode ser empreendedor bem sucedido. Depende. Depende. Porque é necessário alguns requisitos. O empreendedor, se você observar, esses três, o resto, na minha percepção, todos derivam dos três primeiros. Coragem, resiliência e planejamento. Coragem, para dar os passos de fé. Resiliência. A vida vai apresentar dificuldades. Você não vai navegar só em mar calmo. Não é só céu de brigadeiro. Então, você vai ter dificuldades que você vai precisar ter resiliência. E o terceiro item. É necessário você planejar sua vida dentro daquilo que é planejável. Porque a vida apresenta surpresas. Quantas vezes eu tomei caminhos, rapidamente eu percebi que o caminho estava errado. E aí você também tem uma questão da sabedoria entre não ser teimoso. Porque muitas vezes fala assim, mas você desiste em qualquer dificuldade que te aparece. Porque a vida apresenta dificuldades. Eu traço um planejamento, um caminho, não sei o que. Começo aqui, pum, uma dificuldade. Eu tenho que ter discernimento. Se esta dificuldade é porque o caminho está errado ou faz parte do processo. Porque muitas vezes eu já tomei caminhos que eram errados. E retrocedi. Uma vez falaram assim, nossa Nelson, mas você também, hein? Você vai, volta. Eu falei assim, querido, eu vou usar uma frase de Juscelino Kubitschek. Eu não tenho compromisso com o erro, querido. Se eu tomar um caminho e eu perceber que o caminho está errado, eu não tenho problemas de voltar atrás. Já aconteceu de ir no escritório, reunião de diretoria, reunião de sócios. Nós estávamos reunidos, traçando estratégias de defesa. E eu chego, apresento um caminho. Alguém lá na ponta, mas doutor, se o senhor tomar esse caminho vai ser assim, assim, assado. Eu faço assim, tem razão. Agora, veja bem, eu sou o Nelson Williams, que nomina o escritório. Aceitei uma sugestão, às vezes, de alguém que acabou de chegar. Agora, você tem que ter essa humildade. Essa sensibilidade. Essa sensibilidade. E estará... Aí volta a questão do ego. O problema de você não ter o ego exacerbado. Mentira? Humildade? Soberba? Esses dois princípios. Soberba é mentira. Soberba é mentira. Humildade é verdade. Você está muito lastrado. E conhecer a si próprio. Sim. Conhecer a si próprio. Agora, olha só. A maioria dos empreendedores que a gente já recebeu aqui, essa semana já passou aqui o Luciano Hang da VAM, o João Adib, Flávio Augusto do Orlando City. Tantos mega empreendedores que passaram aqui vão receber o Benchmall, o Guilherme Benchmall, mês que vem. Olha que interessante. Todos eles, sem exceção, falaram exatamente o que você acabou de dizer. Qual é a maior característica de uma pessoa que vai vencer na vida? Descobrir o que está no caminho errado, pedir desculpa e voltar. Retroceder. Todos falaram. Todos falaram isso, né? Ou seja, porque geralmente a pessoa percebe que está no caminho e fala, não, mas deixa eu tentar mais um pouco. Deixa eu ver se consegue. É teimoso. É o orgulho, às vezes. É o orgulho. Mas vamos perceber que eu errei. É, é. Eu não posso reconhecer o erro. Eu sou fulano num erro. Erra. Todo mundo erra. A pessoa está espiritualizando. Errar faz parte. A pessoa espiritualiza. Não, Deus falou comigo. É, vai, vai, vai. É, vai. E tem isso também, né? Então, você ter essa sensibilidade. Isso é fundamental. Para você entender para onde os ventos sopram. Muito bom. Eu acho que assim, é uma, é necessário você ter essa, esse desprendimento, né? Desprendimento. Eu quero. Muito bom. Caminhando aqui para o nosso final do Brunecast. Nós estamos aqui com o doutor Nelson Williams, fundador do maior escritório de advocacia da América Latina, colunista da Forbes, da Folha de São Paulo. Ou seja, é alguém que tem para nos ensinar. Eu só trago aqui, eu procuro, eu me esforço. Eu peço sabedoria divina para trazer aqui quem pode ensinar você. Meu compromisso aqui no Brunecast é trazer pessoas que podem transformar sua realidade. E nós aprendemos de tudo que ele falou. Eu quero reforçar uma tríade aqui importante. Coragem, resiliência, planejamento. Coragem, resiliência, planejamento. Isso aqui faz parte da vida de todo empreendedor. Coragem para começar, coragem para dar o primeiro passo, coragem para andar sobre as águas. Naquela passagem de Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele falou assim, Jesus, se é você, manda me ter contigo. Jesus falou assim, tá bom, vem. Ele tem coragem de colocar o pé, percebe que dá para andar e começa a andar. No caminho, ele tem medo. Por causa do vento, ele começa a duvidar e começa a afundar. Ou seja, a coragem não é para dar só o primeiro passo. A coragem é para você ir até o final. Resiliência, porque a vida vai te apresentar contrariedade. Vai ter gente tentando te humilhar. Vai ter injustiça nessa vida. Em vez de ficar chorando, em vez de ficar amaldiçoando, em vez de ficar só reclamando, perdendo noite de sono, passa para a próxima, vira o disco e vamos embora. As injustiças estão aí para todo mundo. É para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco. É para todo mundo. Para o crente, para o muçulmano. Não tem essa. É para todo mundo. Aprende a virar o disco e seguir. E planejamento. Se você não planejar, Provérbios capítulo 16 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que é isso? Sai planejando, apresenta os seus planos para Deus. O que for para acontecer, já está ali, você já sabe como fazer. O que não for, ele coloca as pessoas certas no seu caminho para remanejar. E esteja sensível para entender quando não é para avançar e quando é para avançar. Esteja sensível, coração aberto. Exatamente. Refazer o caminho do erro se for necessário, etc. Doutor, que privilégio te receber aqui. Uma forte salva de palmas. Muito bom. Obrigado. Muitas chaves. Nós temos aqui. O Wesley já está sentado lá. Eu queria ver contigo, doutor Nelson, já que sou especialista em algumas coisas. Como é que faz com um rapaz, o Wesley, que me copia minhas blusas, mandou fazer um boneco igual ao nosso. É perseguição, entendeu? Como é que a gente trabalha com perseguição do trabalho? Mas no caso, o colaborador com o chefe. Como é que a gente faz? Eu acho que trazer meu pai aqui da velha guarda resolveria isso. É uma boa surra, então. Uma boa surra. Ele iria falar com as mãos. Eu gostei. Eu gostei da ideia. A linguagem dos sinais. Eu gostei da ideia. Eu vou praticar hoje. Hoje me aguardo. Gente, doutor Nelson Williams. Valeu. Muito obrigado. Tira um print agora. Se você gostou desse papo, tira um print agora. Sobe aí nos seus stories do Instagram. Pega o link aqui do Spotify, divulga para todo mundo. Bota nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Todo mundo precisa saber o que está rolando aqui hoje, nesse episódio super, ultra, mega especial do BruneCast. Te vejo no próximo episódio. Obrigado, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.